Opa Ei, né, você precisa correr mais riscos do que eu Ei, né, pobre de quem não percebeu Ei, né, você precisa correr tanto risco quanto eu Ei, né, pobre de quem não se perdeu Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu Uma sensação me deu, não quero nem saber Colei com ela pelo chão Ei, né, a vida é feita de pedaços do céu Ei, né, pobre de quem não percebeu Ei, né, a vida é feita de pedaços do céu Ei, né, pobre de quem não percebeu Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu Uma sensação me deu, não quero nem saber Colei com ela pelo chão Não quero nem saber Colei com ela pelo chão Não quero nem saber Colei com ela pelo chão Colei com ela pelo chão E aí Tchau, tchau